Oi Wesley Vou ter que desligar Por que querido? Tenho que deitar que meu avô já está mexendo o saco Ah, tá bom Falou que já é quase 4 horas da manhã E ainda estou acordando Você desligou Wesley? Não, desliguei não Alô? Wesley, é batatinha Batatinha foi embora Wesley, deixa eu só Só fazer uma coisa aqui Então vou cá, meu querido Mas posso mesmo? Pode Mas de você ir embora Eu queria Ai meu Deus, não posso dizer Posso soprar seu ouvido? Pode, falta Daí você me diz o que sente, tá? Tá Arrepiou Desde o pé Até O último filhinho do cabelo Ui Vem, amor Lobisomem Lobisomem Então, diguinho Lobisomem Ai Lobisomem Lobisomem Ai Oi, pode falar Deixa eu falar Eu vou mandar uns abracinhos rapidinho aqui Vai lá, querido Vou mandar pra Anne Pro Thiago Santos Matheus Thiago Santos Não sei o que Davi Silva Lucas Cardoso Cadê o? Rodrigo de Gás Que chato, meu Não é programa do meu canal De quem faz é isso? Cala a boca Quem tá falando? Quem funciona? Cala, mano Que ridícula Olha aqui Tá me sintando de bichona E Marina Silva Marina Silva Obrigado, viu? Então, eu estarei disposto a receber mais ligações Assim, amei, viu? Obrigado Eu que agradeço a atenção, tá bom? Obrigado Tchau, tchau, Dignito Tchau Tchau Meu Deus